Fala aí, nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o B.C. e estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você aí de casa. Patrick é do São Paulo, saiba todos os detalhes dessa nova contratação do Tricolor pra 2022, a primeira do ano, né, a quarta pra temporada, todos os detalhes nesse vídeo. A diretoria espera anunciar mais dois reforços e você vai saber nesse vídeo quais as prioridades, as posições prioritárias pra diretoria Tricolor. Tricolor, atacante rejeitado por mau comportamento e São Paulo segue forte na briga pela contratação de Soteudo. Tudo isso e muito mais te conto a partir de agora, mas antes um recadinho especial. Começamos o ano aí de 2022 agora, mas ainda dá tempo pra você fazer uma bela renda extra durante todo esse ano. Eu vou te mostrar os meus resultados aqui com o robô de vendas, ó, no último ano, tá, em 2021 eu fiz R$ 27.204,52, só em 2021. Multiplicando por 12, né, na verdade dividindo por 12, dá aí mais ou menos R$ 2.000 por mês de renda extra apenas, apenas de renda extra. Olha só que maravilhoso. Já pensou em ter esses resultados também você aí? É, gente, é possível. Tem o robô de vendas aí disponível pra você que vai te ajudar a ganhar dinheiro na internet. Você precisa apenas de duas horas disponíveis, conexão à internet e um celular. E o melhor de tudo, no conforto da sua casa. Não perca tempo, é uma estrutura completa pra você aí, prontinha, é só copiar e colar. E além disso, você vai ter o passo a passo de como configurar e instalar o robô e botar ele pra funcionar, pra te dar dinheiro aí, pra ajudar você a fazer dinheiro, beleza? Suporte 24 horas por dia, você tem 7 dias aí de garantia também, é o que é o melhor de tudo. E o melhor de tudo é que você vai ter um desconto aí sensacional de 50% no primeiro link aqui na descrição do vídeo. Então não perca tempo, clica lá e bora fazer dinheiro nesse 2022, meus amigos. Não perca tempo não. Bom, ontem o São Paulo fez uma bela ação aí em prol das vítimas das enchentes que atingiram o estádio da Bahia, né gente? O clube conseguiu arrecadar aí mais de 5 mil toneladas de alimentos e itens aí de necessidade básica. Foi, meu, foi só no primeiro dia da ação e a ação teve tanto sucesso que o clube optou aí e definiu estender essa ação por mais uma semana. Tamanho foi o sucesso aí dessa ação social maravilhosa do São Paulo que é sempre bem engajado, né? Então pra quem quer fazer a doação e tal, levar um quilo de alimento, alguns itens e tal de necessidade básica, o portão 1 do estádio do Morumbi estará aberto aí de segunda até, né? Dessa segunda lá que passou ontem até a próxima segunda das 9 às 18 horas. Parabéns ao São Paulo aí e lembrando que futebol não é só dentro de campo, não é só dentro das quatro linhas. Futebol não é só futebol, vai muito além das quatro linhas. Ontem falamos aí sobre a possível troca entre Lisieiro e Patrick, né? E que a gente achava muito estranho e que seria muito surreal o São Paulo trocar o Lisieiro por Patrick, visando a questão financeira do clube, né? Uma futura venda do Lisieiro e tal, sendo que o Patrick não será tão rentável assim em questão financeira, tá? Segundo a ESPN, a direção São Paulina nunca cogitou essa troca, tá? É totalmente descartada e tal, mas tem algo assim que contradiz a própria diretoria São Paulina. Eu vou te contar o porquê, tá, gente? Patrick tem negociação super, hiper, mega, avançada com o São Paulo. Segundo o Jorge Nicola, já está praticamente certo e realmente está. O GloboSport.com confirmou a informação. Inclusive, Patrick já está na capital paulista para assinar contrato. E Patrick é o novo reforço do São Paulo. O volante chega com um contrato de dois anos aí. São Paulo pagando cerca de R$ 6,5 milhões por 30% dos direitos econômicos do atleta, podendo pagar ainda mais R$ 3 milhões por outros 20% dos direitos econômicos do jogador, caso ele bata metas estipuladas em contrato, beleza, gente? Os valores do salário a gente ainda não tem a informação, mas em breve vamos trazer para vocês aqui para vocês ficarem bem atualizados, beleza? Então, daqui a pouquinho, o Patrick está lá no CT da Barra Funda, realizando exames médicos e é o novo reforço do São Paulo, o volante de 29 anos, que estava fora dos planos do técnico do Internacional, recém-chegado lá, o tal Cacique. Não queria o Patrick e o Patrick não queria ser emprestado, queria ser vendido em definitivo, os empresários dele queriam isso. E o São Paulo acabou comprando R$ 6 milhões, né? Para muita gente é muita grana esses R$ 6 milhões por 30% dos direitos econômicos do Patrick. Mas um jogador que chega para compor o elenco e tal, né? Pode brigar por ser titular também, com certeza, mas é aquele perfil de jogador que a diretoria quer, que a Comissão Técnica quer, aquele guerreiro, aquele líder, aquele jogador que sente a derrota, que sabe a camisa que veste, né? Que não é aquele oba-oba todo que a gente está bem acostumado com alguns jogadores do São Paulo. Enfim, o Patrick é do São Paulo. Mas referente ao Lisieiro, gente, a questão é a seguinte, informações do Gabriel Sá, do portal Notícias do Tricolor, diz aí que o Lisieiro está acertando o empréstimo junto ao Internacional de Porto Alegre, uma temporada com passe fixado aí. E a diretoria diz que nada tem a ver com a vinda do Patrick para cá. Pode ser que não tenha, mas cogitou-se lá a troca, mas acabou o Patrick vindo e o Lisieiro com grandes chances de parar no Internacional de Porto Alegre. Vocês gostaram da contratação do Patrick? Acha que é uma boa para o São Paulo? Comente aqui embaixo. E a ida do Lisieiro por empréstimo? Você acha que é uma boa? Pode valorizar o Lisieiro por lá e ele talvez ser vendido para outro clube ou até mesmo para o Internacional de Porto Alegre? Comente aqui também. Seja bem-vindo, Patrick, novo reforço do São Paulo, que não para por aí não. Já já vou te contar mais jogadores que podem estar chegando no Tricolor. Fica até o final. Brian Ocampo estava na mira do São Paulo aí e era pedido muito pela torcida São Paulina nas redes sociais. O atacante aí que ficou livre no mercado após o contrato dele com o Nacional do Uruguai ter acabado, não renovou, está livre aí. E a diretoria São Paulina avaliou o nome, até gostou do nome do Brian Ocampo, né? Estudou, analisou e estava bem propenso a fazer uma proposta oficial pelo jogador. Porém, chegou uma informação para a diretoria São Paulina que ele dá muito trabalho dentro e fora de campo. Os problemas extra-campo acabou broxando a torcida, não, né? A diretoria São Paulina que recuou no negócio e deu por encerrada a negociação para o Brian Ocampo por conta do extra-campo. Se não fosse esse extra-campo, o São Paulo contrataria o Brian Ocampo. Mas, infelizmente, é um jogador que dá muito problema. O Arboleda também dava, né? E hoje está muito bem, graças ao bom Deus. Esse tipo de jogador não é muito bem visto internamente pela diretoria São Paulina que acredita que esse perfil aí pode atrapalhar o ambiente do clube e o novo perfil que a diretoria quer traçar aí para o elenco tricolor. Então, Brian Ocampo, esqueçam, não vem para o São Paulo. E o São Paulo segue as buscas aí por contratações no mercado da bola, busca mais jogadores, né? Já chegaram aí o Jandrei anunciado, o Rafinha anunciado, Alisson anunciado, o Patrick muito perto de ser anunciado, já está totalmente fechado, já o Patrick vai ser anunciado nas próximas horas. Eu estou gravando esse vídeo aí às duas e meia. Daqui a pouquinho já deve acontecer o anúncio oficial. E segundo o Globosportes.com, o São Paulo segue a busca por reforços para a temporada. Pelo menos um ou dois reforços a diretoria quer anunciar aí até o dia 10, data da reapresentação do elenco, né? Do início da pré-temporada do tricolor do Morumbi. As prioridades são um zagueiro, um meio atacante e um atacante de velocidade, um ponta de velocidade, tá? Então, são essas prioridades. Para a zaga, gente, é um zagueiro que para compor elenco, já que o Arboleda vai ser convocado para a seleção equatoriana toda vez que tiver jogos da seleção equatoriana. Então, precisa de um zagueiro para compor elenco. Então, a diretoria avisa e tem como prioridade aí um zagueiro. Um meio atacante é muito preciso, principalmente um meio armador. A gente precisa dessa função de meio armador, o Benítez não está mais e tal. Precisamos de um meio atacante para armar jogadas. E um ponta, pô, só temos o Marquinhos. O Toró apareceu treinando aí, mas também não vai ser titular, né, gente? Então, precisamos de um ponto aí de velocidade, tá? Douglas Costa e Soteudo não estão descartados pela diretoria, ok? Inclusive, Soteudo, temos novidades nesse caso. O Soteudo aí segue como sonho do São Paulo para 2022. Douglas Costa, que era o principal sonho, está mais distante, porém não descartado. Então, vamos com calma aí nessa situação, tá, gente? E o Soteudo, para mim, é muito mais talentoso do que o Douglas Costa e mais comprometido também. Então, eu focaria todas as minhas forças no Soteudo, beleza? Julio Cazares participou do jogo aberto ontem, né? E falou sobre essa possibilidade do Soteudo e disse o seguinte, abre aspas. Soteudo, o São Paulo está monitorando, mas não está em fase de negociação. Mentira. Depende de variantes. Assim como ele, tem outros que o São Paulo fica de olho no mercado. Queremos trazer jogadores sem comprometer o futuro. Fecha aspas, disse aí Julio Cazares, tá? As informações sobre o Soteudo são das mais variáveis. Uns dizem que entre São Paulo e Toronto está tudo certo e que falta resolver com o Soteudo. Outros dizem, e é a informação que eu tenho, que entre o Soteudo e São Paulo está tudo certo. Bases salariais acertadas. Iria receber aí o Soteudo um salário de 750 mil reais por mês com a ajuda de um investidor. Não sabemos ao certo o que é verdade, mas eu acredito muito na fonte que passou para a gente aí que dá o Soteudo e São Paulo acertado. Só falta acertar com o Toronto, que é a parte mais difícil, né? O Toronto está muito perto de acertar a contratação do Insigne, o Lorenzo Insigne, do Napoli e da Itália. E poderia sobrar para o Soteudo aí ter que deixar o Toronto por conta do limite de estrangeiros e do teto salarial traçado pela Major League Soccer, a liga aí dos Estados Unidos, tá? Então, vamos aguardar. O Soteudo pode chegar sim, mas também não vamos criar tantas expectativas assim. É uma possibilidade real, real. Tem negociação sim. Em breve saberemos aí o desfecho. Tomara que seja positivo. Mas entre o Soteudo e Douglas Costa, eu iria atrás do Soteudo. E você? Comente aqui embaixo. Obrigado por ficar comigo até aqui. Forte abraço. Até o próximo. E eu fui.